A fitoterapia é a arte e o estudo das plantas medicinais. Olha só, aqui está na minha mão um livro muito interessante, esse livro é bem bacana, bem grosso, Fitoterapia Contemporânea, Tradição e Ciência na Prática Clínica. Esse livro, ele traz várias plantas medicinais usadas no Brasil, inclusive a gente tem a edição da Fitoterapia Brasileira, da Farmacopéia Fitoterápica Brasileira, que tem mais de 200 ervas catalogadas. Esse livro, ele traz além das plantas, para que serve, como usar, ele vai mostrar também vários estudos científicos relacionados a cada planta, relacionados a cada planta dessas daqui. Existem várias monografias aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas plantas, você conhece muitas plantas que estão aqui, olha só, a primeira que está aqui, que eu marquei para mostrar para vocês aqui, que na verdade são muitas as plantas. Eu acho que esse livro aqui, ele trata específico de quase 100 plantas medicinais, tá? Mas aqui a cúrcuma, que na verdade é o açafrão da terra, tá? Para que é usado esse açafrão? Ele vai dar o nome da planta, ele vai dar uma breve história da planta aqui, vai mostrar para que é utilizado, aqui, olha, indicações e usos principais, dislipidemias, aterosclerose. Dislipidemia é aquilo que a gente conhece como colesterol alto, principalmente, né? Trigliceríde, essa coisa toda aqui, olha. Ele é muito usado também como anti-inflamatório. Intoxicação alimentar também, o açafrão da terra é bom. Ele é, ele trabalha com intoxicação por substâncias tóxicas diversas, como por exemplo, a aflatoxina, que está lá no amendoim, tá? Alguns amendoins, não todos. Tetracloreto de carbono, paracetamol e ciclofosfamida. Então, se alguém está intoxicado com isso daqui, o açafrão, que é a cúrcuma, na verdade, ele é usado para essas coisinhas também. Artrite, artrose, colocistite, litíase biliar, ou seja, pedra na vesícula, olha que beleza. Isso aqui tudo é o açafrão, que é a cúrcuma, né? Aí tu fala para mim assim, mas e aí, tem referências bibliográficas? Tem aqui, ó, referências bibliográficas. Daqui, daqui, ó. Mais de uma página de referências bibliográficas e de estudos também, que está aqui no meio, tá? Nós vamos para a próxima aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma conhecida. Equinácia. Equinácia é excelente para vírus, bactérias, fungos, essa coisa toda. Vamos ver aqui, ó, para que ele serve. Ó, infecções crônicas, bacterianas e virais. Também é usado no herpes, estados gripais, que é a gripe, nos furúnculos, e é também um anti-inflamatório. Aí você pode combinar cerca de cinco ervas juntas, para você trazer um benefício melhor ainda. Tá? As propriedades da equinácia, existem algumas propriedades, são as mesmas que na cúrcuma, que nós acabamos de ver. Tem referência bibliográfica? Tem, olha aqui, ó. Quase uma página também de referências bibliográficas, tá? Olha só para você ver isso aqui, a erva baleeira, erva baleeira, do litoral do Brasil, né? Doenças reumáticas, né? Artralgia e também artrose e artrite, ou seja, ele também é um anti-inflamatório. Dores musculares, ó, trabalha também nas mialgias. Muito legal. Tem aqui o modo de usar, uso interno, infusão de 1 a 5 gramas dia, tintura de 5 a 25 ml por dia. Aí tem também o uso externo como cataplasma para dores, né? E as referências bibliográficas estão aqui, 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 tá? Deixa eu ver se tem do outro lado. Não, só aqui e aqui. Mas são muitas, tá? E tem, existem outros estudos, porque na verdade esse livro aqui, ele, eu não sei a data desse livro, mas ele não é recente, ele já tem alguns anos que ele está no mercado. Aí você tem erva cidreira, que todo mundo já conhece. Você tem aqui, por exemplo, a espinheira santa, que muita gente conhece. A espinheira santa, inclusive, ela está no catálogo lá da farmácia básica do SUS, a espinheira santa, para tratar problemas estomacais, por exemplo, como úlcera e gastrite. Isso é o substituto do omeprazol. Muitas pessoas que usam isso aqui com excelentes resultados. E tem princípio ativo, tem referências bibliográficas? Tem aqui, ó. Aqui, aqui. Deixa eu ver se tem do outro lado. Tem também do outro lado. Então tem muitas plantas que são muito utilizadas há vários e vários anos. Agora, as pessoas têm preguiça, as pessoas têm aquela dúvida, né? Principalmente os que nasceram há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, não tem mais assim uma... não tem aquela expectativa, né? De a planta fazer efeito. Ele prefere ir lá e comprar um fármaco, como, por exemplo, o paracetamol, que é um anti-inflamatório também, além de ser um analgésico. Só que é o seguinte, drogas farmacológicas, por exemplo, paracetamol. Se você tomar uma quantidade grande de paracetamol, o seu fígado vai para as cuculhas, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Aí, a medicina, quando tem uma overdose de paracetamol, que o fígado está com problema, eles usam o quê? Eles usam o N-acetilcisteína, que é um nutracêutico, na verdade, é um aminoácido que trabalha para resolver problemas também do fígado. Ele não é, digamos que um medicamento, uma droga farmacológica, porque o N-acetilcisteína, ele é um aminoácido cisteína, com a complementação de acetil, tá? E é usado também glutationa. Glutationa, o seu corpo produz glutationa a partir de três aminoácidos. A medicina usa isso, pelo menos o NAC. A glutationa nem tanto, mas o NAC, sim, que é o N-acetilcisteína, para tratar intoxicações, seja elas de vários, oriundas de vários, de vários meios, né? De vários tóxicos, digamos assim. Mas as ervas medicinais sempre foram usadas, não é de hoje que se usa ervas medicinais. E erva medicinal, planta medicinal, que é isso daqui, ó, fitoterapia, ela está na grade curricular do curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso é dois anos, no término de dois anos você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Saúde natural, usando fitoterapia, que são as plantas medicinais, e usando outras terapias também complementares, por exemplo, como alimentos nutracêuticos, vitaminas, minerais, tinturas, óleos essenciais, tá? Nesse curso, você vai ter aí um conhecimento vasto e amplo, são mais de 1.800 horas-aula que você vai ter nesse curso, e você pode atuar na área das terapias naturais sendo um naturopata. Existe a profissão de naturopata, está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode procurar aí, que você vai encontrar, inclusive falando o que você pode ou não fazer, tá? O certificado que você vai receber no final do curso, você vai estar apto, você vai ter o conhecimento pra você exercer a profissão, abrir, quem sabe, aí sua clínica, e atender os seus clientes e pacientes, quem sabe, aí a sua loja de produtos naturais. Você, por exemplo, você já aposentou, você aposentou cedo, você trabalhava em uma profissão insalubre, ou em uma profissão de alta periculosidade, você já aposentou, aposentou cedo. E você quer agregar mais conhecimento à sua vida e quem sabe ir trabalhar numa profissão, atendendo pessoas e usando métodos naturais, procedimentos naturais, essa é uma boa. Porque, sinceramente, quando as pessoas aposentam e não tem o que fazer, aí é complicado, porque a pessoa começa a encher a mente com aquilo que não deve, muitas pessoas são assim e essas pessoas adoecem muito facilmente. Então, a aposentadoria, para muitas pessoas, ela é um modo de jogar doença no corpo, principalmente doenças relacionadas ao psíquico. Então, para que isso não aconteça, você pode aproveitar que você está aposentado e estudar, fazer aí esse curso de naturopatia clínica avançado e ter uma profissão a mais no seu currículo e ganhar dinheiro também com isso, porque você pode atender os seus clientes e pacientes e ser o dono da sua própria saúde, isso é o mais importante. Você aprende a prevenir as doenças e também a tratar vários problemas de saúde. Se você ficou interessado nesse curso, olha aqui, o telefone está aqui embaixo do seu vídeo, esse telefone é o WhatsApp, você vai falar com o doutor PHD naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso para daqui a 24 meses você ter terminado o seu curso e já poder iniciar aí os seus atendimentos se essa for a sua vontade, tá? Então não perca tempo, faça isso.